Abertura 2023 As nações soberanas ruíram. O vazio deixado no poder foi ocupado por uma nova entidade. Uma força militar multinacional nascida das conspirações de traficantes de armas internacionais. Suas raízes se espalharam por todo lugar, florescendo nos cantos escuros do nosso planeta. Controlam os recursos essenciais e incitam crises internacionais. Exploram os pobres e escravizam os fracos. Corrompem leis e cobrem seus rastros com caos e ameaças. Eles criaram uma nova ordem mundial. Eles se autodenominam Blackwood. E devem ser detidos. Soldado, bem-vindo ao Warface. Acredito com a CryEngine 3. A CIDADE NO BRASIL